Hoje, dia 20 de julho de 2023, é um momento muito especial para o caderno inteligente e também para mim. E eu vou explicar um pouquinho o porquê. Eu gosto de Barbie desde que eu me entendo por gente e é fantástico poder fazer um lançamento em conjunto com uma das marcas que eu mais admiro. A Mattel, junto com a Barbie, estão com a gente nesse novo CI Barbie. Então é um momento mais que especial para todos nós e particularmente para mim. Eu posso dizer que é um presente que eu estou recebendo da minha carreira e de tudo que a gente luta diariamente para fazer pelo caderno inteligente. A gente está com o time do CI que foi sorteado, tanto da fábrica quanto do escritório, aqui conosco, nessa limusine rosa, é claro, para que a gente assista em conjunto o filme da Barbie que lança hoje. Então é um momento sem palavras. Olá, Barbie! Olá! Olá, Barbie! Tudo bom? Tudo bem. Olha esse esquadrão, gente. Prestem atenção. Então, as ganhadoras, dentre muitos participantes, e elas é que vão experimentar hoje da nossa experiência CI da Barbie. Então agora, esse momento mais que especial, que vai ser uma pequena celebração diante do dia que a gente vai viver hoje. Então, bora lá! Primeiro pedaço vai para a Barbie mais especial e a mulher número um na minha vida, minha mãe, a Old Barbie. E para essa experiência, com as 18 pessoas que estão envolvidas, todas receberam, é lógico, que o CI da Barbie. Então, todo mundo já está com o CI da Barbie. E nós preparamos um kit super recheado, com muita coisa. Meu braço direito e esquerdo. Bora para o filme? Eu estou muito animada. E vocês? Sim! Sim! Gente, vocês já estão escutando uma barulheira que boa da mulherada que está aqui comigo, indo assistir o filme da Barbie. É claro que com o CI, né? É o caderno mais maravilhoso que eu já vi na vida. E, espera aí que eu vou mostrar um pouquinho. Chegou. Mulherada! Nós acabamos de chegar aqui no shopping. Já estamos com tudo preparado. E agora, as nossas Barbies vão sair da limousine. Vamos? Vamos! Vamos! Quando a gente foi criar esse caderno e pensar em cada parte que ia compor o projeto final, nós pensamos em atingir todos os públicos, de todas as idades. Desde a criança, que começou agora a brincar de Barbie, até o adulto, que tem aquela nostalgia que eu tenho, por exemplo, da boneca Barbie. Tudo o que ela representou na nossa infância, na nossa vida adulta. E tudo o que ela sempre trouxe de empoderamento, e agora ela está trazendo muito mais no filme. Eu não vou dar mais spoilers, eu já assisti, estou indo pela segunda vez. Acho que vocês vão amar. Mas acho que é isso, ela sempre trouxe aquela coisa de que a gente pode ser o que a gente quiser. E quando eu brincava, eu era a pilota do avião, eu era a pessoa que tinha a Barbie, de repente, que cuidava do caixa registrador. Todos os tipos de profissões que vocês possam imaginar, a Barbie já nos deu a oportunidade de brincar e de sentir um pouquinho do que era ser aquilo. Tchau, tchau, tchau. E eu quero muito agradecer a vocês, Saylovers, que sempre acreditaram na gente, e todos que estão envolvidos, todos da empresa, todas as pessoas de fora, família, amigos, que acreditaram na gente e nesse lançamento maravilhoso. Muito legal. Emocionante, amei. Foi demais!